Bem-vindos à Universidade Europeia Online. Esta será a tua sala de aula com um dos teus professoras. Com uma cafeteria sempre disponível. Onde em cada aula analisarás casos práticos de acordo com as últimas tendências. Sempre apoiado por um tutor para o que precisares. Bem-vindo à Universidade onde tu escolhes onde queres chegar. Universidade Europeia Online. Vai mais à frente.